A OAB pediu acesso ao inquérito sobre a morte do lutador de MMA no Jardim América, você se lembra, naquela ação policial? Para ter mais informações, nós vamos conversar com a secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos, a Isadora Costa Correia. Isadora, bom dia, obrigada por falar conosco. Como que vai ser, como que foi esse pedido da OAB e quais são os próximos passos? Bom dia, muito obrigada. Bom, nós fizemos por meio de ofício, nós oficiamos o comando-geral da Polícia Militar para que nos fosse dado acesso tanto às investigações administrativas quanto também às investigações criminais a respeito desse fato. A partir de agora, nós estaremos acompanhando os dois procedimentos. Vamos ver, primeiramente, o que já foi colhido, o que será nos apresentado, para que nós possamos tomar as medidas que forem cabíveis e dentro das nossas competências, para que não haja tão somente a responsabilização nesse caso, mas também que haja a prevenção de que se evitem casos futuros. Isadora, ele não era advogado, enfim, normalmente a OAB entra em casos que envolvem os advogados, mas neste caso vocês estão entrando por causa da questão dos direitos humanos, porque cabe à Corregedoria da PM investigar o comportamento dos policiais. Mas a OAB entra nesse caso justamente para saber se houve um desrespeito ao direito dele, enquanto cidadão, porque, afinal de contas, a gente sabe que foi uma ação mal sucedida da polícia, né? Exato. Nós atuamos no direito, defendemos os direitos dos advogados, mas a Comissão de Direitos Humanos, ela atua em todos os casos de violação de direitos humanos na sociedade. Então, como nesse caso aí nós notamos que existe uma violação ao direito básico, que seria a vida, então nós estamos atuando para que possam ser tomadas as medidas necessárias. Ô Isadora, a família, claro, deve estar dando todo suporte, deve estar concordando com essa interferência, digamos assim, da OAB nesse caso. A família, eu sei que ainda é muito cedo para a gente concluir isso, mas se for comprovado que foi uma ação mal sucedida dos policiais, um despreparo, né? Um desrespeito à vida daquela pessoa, desse lutador, pode entrar inclusive com um pedido de indenização contra o Estado, por exemplo? Sim. Se for comprovado no final das investigações que houve, sim, esse despreparo por parte da Polícia Militar, é cabível que entre com uma ação e faça para o Estado para poder ter algum tipo de indenização. Tá bom, Isadora, obrigada, viu? A gente vai acompanhar, claro, e aí depois vocês nos atualizam de todas as informações. Obrigada pela participação. Obrigada, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.